OUÇA MEU GRITO Invadindo teus ouvidos Tomando a tua casa E tocando lá no seu radim Se o que eu digo lhe fizer algum sentido É porque o sangue de rainha ginga Ainda corre em mim Simples assim Os meios irão justificar os fins E as manos e minas que colam comigo Também tão afim De ter tua voz ouvida E não mais oprimida Equalizada por todos Cafundose com fins Eu fui até o Pelourinho Pra entender o que já nasci Sabendo o mais preciso Comprovar pra crer Que todo axé que faz minha pele Tremer a força que me Fará transcender Pra acender uma Fagulha ou um pavio Que transforma em uma Revolução um lacre Primaveril Engraçado mas não é brincadeira Não toleramos mais O seu tio Ouça-me 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 Vai prestar atenção Ouça-me 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 Vai prestar atenção Atenção Vai prestar atenção Eu tentei falar baixinho Mas ninguém me ouviu Tentei com carinho E o sistema me agrediu Então eu grito Elevo meu agudo ao infinito Pra mim não tem dilema Se tá difícil Eu explico Não tem coragem de reconhecer O próprio erro Não são capazes Pois querem sair dessa ileso Eu sou a resposta E a pergunta Pro seu desespero O que eles têm de idiotice Meu som tem de peso Meu rap é crespo Melanina nesse rolê Meu hair é bom É o que eu já não faço Questão de ser Eu vou ser ruim Que é pra você perceber Se não me dão valor Cês vão pagar muito caro Pra ver Ouça-me 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 Vai prestar atenção Ouça-me 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 Vai, vai, vai Ouça-me 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 Vai, presta atenção Ouça-me 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 Vai, vai, vai A revolução será crespa A revolução será crespa A revolução será crespa Será crespa Crespa A revolução será E não na TV A revolução será Doa quem doer A revolução será E não podem conter E não podem conter Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ouça-me 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 Obrigado.